Vamos dar vitória! Eu acredito, eu acredito! Vai pra cima, vai pra cima! Vamos! Estão chegando pra melhor! E ninguém vai me segurar! Se você é a camisa 12, levanta a mão pra ninguém tá single! Se você é a camisa 12! Que bela, gente! É uma fata aí! Olha as barreiras da harmonia, diretorinha, todo mundo! Chegou a hora! Alô, merenda, barracão! Geral, geral, geral! Alô, 21, 12! Vai pra cima, vai pra cima! Vem comigo! Vem, mestre, livre! Liberdade, ó meu senhor! Salve o Brasil, por favor! O nosso é que quer tudo o futuro! Eu quero ter dignidade! Eu quero ter que preparada aí! Manda o mundo batia! Vai no chão! Alô, bateria! Vem pra cima! Eu quero ter que preparada aí! Eu quero ter que preparada aí! E muito mais amor! Eu quero professor, eu quero professor Eu quero ser sempre acreditado Na força do professor Mais gols Foi minha mão A primeira coisa que eu percebi A ser meu amigo Esse é o meu E virou pressa esmaculada E na minha escola de São Pelo descansado Aprendi a via xunô E o salário tá doido A crueldade é feroz Quem roubou ninguém vai até nos humilhar Mas ninguém vai falar a nossa voz O livro, o livro É o seu escudo nessa luta Contra a nossa informação cultural O conhecimento é a solução Na sala de aula do ensino e da alma Gira o pé do chão, vamos embora Prevendade, ó meu Senhor Salve Deus Eu quero ter Dignidade outra vez Quero crescer Com muito mais amor Solta a minha voz e vou lhe dizer Acredito, acredito Na força do profissional Eu quero ter Dignidade outra vez Quero respeito E mudou Ô bateria Vai subir, vai subir E mudou Sobre a minha voz Quer ir, vai subir woulda Centro Sobre a minha voz Obrigado.